Ontem nós tivemos uma reunião às 15h até às 21h sobre essa barragem aqui na cidade de Paral de Cocás. A Vale informou para a Defesa Civil que necessitaria passar para o nível 3 em função de uma empresa externa ter informado a Vale que a barragem corria risco iminente de rompimento. Em função disso, alguns protocolos devem ser acionados. Exemplo. Primeiro deles, acionamento de sirene. Houve acionamento de sirene porque é protocolar. Vale ressaltar que no dia 8 de fevereiro, através de uma ação da Polícia Militar e dos órgãos em conjunto, nós fizemos a evacuação de 454 pessoas. Ou seja, essas pessoas estavam na zona de autossalvamento, o que é uma área de autossalvamento. 10 quilômetros de lama ou 30 minutos de lama que ela pode percorrer. Então, essas 454 pessoas foram retiradas em sua totalidade, foram colocados pontos de bloqueio que permanecem até hoje para que as pessoas não entrem na zona de autossalvamento. Essas pessoas hoje estão em hotéis da região, custeadas pela Vale. A preocupação agora nesse momento são as zonas secundárias. Ou seja, a lama chegaria até o centro de Barão de Cocais num tempo de 1 hora e 12 minutos. Esse é o tempo que as forças de segurança têm para fazer a evacuação das pessoas. Então, toda uma estrutura de Polícia Militar, ela foi instalada na cidade, será explicada pelo Sr. Coronel Ferraz, sobre a estrutura de Polícia Militar para fazer esse socorrimento caso seja necessário. Nesse momento, as equipes estão melhorando, estão qualificando esse plano de contingência para que toda a população de Barão de Cocais saiba numa eventual evacuação para qual local ela deve percorrer. Então, a intenção da Defesa Civil é que hoje ou amanhã esse plano esteja pronto para que na segunda-feira possamos fazer, inclusive, um simulado na cidade para ver se o plano é feito. Ele está executível e ele tem os requisitos de segurança para retirar as pessoas, caso necessário, com 1 hora e 12. Esse plano já está pronto, ele está sendo qualificado para ter uma precisão melhor. Nós estamos falando de 3 mil residências, 3 mil residências, ou seja, com uma população grande para serem atuadas. Se acontecer nesse exato momento, a Polícia Militar tem toda a condição de retirar essas pessoas, só que o plano, ele vai facilitar uma coordenação para que isso aconteça. Mas se acontecer um roubimento nesse momento, os protocolos de segurança, eles estão bem estabelecidos, com uma troca da Polícia Militar, com uma troca da Defesa Civil e do Bombeiro, para fazer essa evacuação emergencial em 1 hora e 12 minutos. O presidente general, o que houve para nós de me receber? Com esse plano, nessa situação, a gente pode dizer que hoje, fiz uma raiva no nível 6, cada vez não tem esses movimentos. Uma pessoa corre em risco, não tem os duas vítimas, não tem o que aconteceu no domadinho. Com esse plano, as pessoas de hoje aqui podem ficar tranquilos, elas saem evacuadas. Não existe nenhum risco da Lama atingir o trabalho de saúde. Exatamente. O risco, ele tem que ser o olho torático. Então, se acontecer o rompimento agora, nós temos 1 hora e 12 minutos para tirar todas as pessoas que estão na margem do rio que corta Barão de Cocais. Então, pelos cálculos e pela expertise que a gente já tem, a gente consegue fazer isso com segurança para essas pessoas. Coronel, e o plano? O plano é para que isso aconteça de forma muito mais coordenada do que se fosse necessário fazer agora. Agora, seria realmente retirar de casa, sem levar nada, para um local de auto-salvamento. O plano, as pessoas, elas conseguem se programar para que isso aconteça. Ou seja, tirar os documentos, tirar veículo, tirar alguma coisa que ela tenha necessidade de tirar daquele local. Então, nós temos hoje total segurança para dar à população de Barão de Cocais toda a segurança nesse momento. Sim, ele atinge, inclusive, o centro. Qual é a quantidade de pessoas que estão aí vulneráveis? Volto a falar, o plano está sendo qualificado. Nesse, toda a mancha de gambreia que ela pode chegar, atingiria 3 mil residências. 3 mil residências. Se fizermos um cálculo de que cada família tem 3 pessoas, nós estaríamos falando de 9 mil pessoas. Então, é uma quantidade grande, mas por isso que estamos fazendo um plano muito bem feito, a várias mãos, defesa civil, polícia militar, bombeiro, prefeitura, todos os órgãos que aqui se fazem presentes no posto de comando, para que ele seja feito da melhor maneira possível. E o importante é que esse plano, depois de feito, ele haja uma ampla divulgação para que todas as pessoas tenham conhecimento. Então, Barão de Cocais será dividido em quadrantes e cada bairro, em cada localidade, ela terá um ponto de encontro para que ele possa ser evacuado com segurança. E defesa de serviços para ser evacuado na rede da Vale? Isso é uma questão técnica da empresa, mas desde o momento que a auditoria externa avisou a Vale sobre esse aumento, essa elevação de nível, a Vale tem por obrigação, nas 24 horas do dia, fazer o monitoramento dessa barragem e avisar para a defesa de serviços, o posto de comando, em tempo real. Por quê? Não podemos perder um minuto. Um minuto são várias ações que a gente já tem planejadas para agir. É normal esperar romper para depois tomar as medidas de segurança? Não. Se romper as zonas imediatas, que é a zona de alto salvamento, não há risco porque as pessoas já foram retiradas. Então, nós não teríamos tempo de tirar dessas pessoas. Como isso já foi feito de forma preventiva no dia 8, não há risco. Se essas pessoas tivessem, se isso tivesse acontecido em Brumadinho, não teríamos hoje 300 pessoas com a possibilidade de 300 órgãos. Tem pessoas nas áreas secundárias. Nas áreas secundárias nós temos 1 hora e 12 minutos. É esse que é o tempo que a defesa civil e os órgãos públicos têm para tirar essas pessoas. É suficiente. É suficiente para tirar essas pessoas daqui. É lógico que é ruim. Porque tirar as pessoas de casa, isso tem que ser muito controlado, porque tem pessoas que se elas necessitarem ser retiradas, isso é um trabalho que o morreu até vai fazer, com pessoas com necessidades especiais, com dificuldade de deslocamento, isso tudo vai ser qualificado pelo morreu, inclusive. Se as pessoas, nós temos um tempo para tirar essas pessoas com segurança e essas pessoas permanecem na sua casa, a gente continua dando a essas pessoas a qualidade de estar na sua cidade, na sua comunidade, de forma preventiva. Se precisar tirar, nós temos o tempo necessário para fazer isso. Então não tem esse risco, não tem. E se houvesse esse risco, essas pessoas já seriam retiradas imediatamente. Não estão sendo retiradas é porque não existe esse risco para que essas pessoas que estão há 1 hora e 12 minutos da lama serem retiradas. Eu comecei com o morador e o morador, a área limite para a região que está impeditada, tem gente abandonando suas casas já. Qual é a orientação? Tem gente que pode retirar, se quiser, como é que é isso? Não é uma orientação do defesa civil abandonar suas casas. Mas as pessoas que se sentirem na necessidade de abandonar casas, de sair das suas casas, e ir para a casa de parente, ir para a casa de outras pessoas, isso é uma decisão da pessoa. A gente vai acolher essas pessoas também e dar todo o atendimento que essas pessoas necessitam. Às 14 horas agora, a gente vai reunir com toda a comunidade de Barão de Cocais, aqui no pódio esportivo, para esclarecer isso para a comunidade, para que elas saibam o que é que nós estamos fazendo. A equipe está trabalhando desde ontem de uma durada, saímos de Belo Horizonte, viemos para aqui e não paramos. Estamos trabalhando nesse plano para melhorar ele. Eu vou passar a palavra agora para o coronel Ferraz, para ele passar as informações de polícia militar. Obrigado. Senhoras e senhores, tenente coronel Ferraz, comandante do dia 6º, estou solucionado porossa. Senhoras e senhores, venice à canula para o coronel Ferraz, comandante do grupo. Já, veni a direita ao companheiro de работagem, Amaricas e Amaricas e Amaricas.